O Corpo de Bombeiros de Manhã Sul e a Polícia Rodoviária Federal atenderam um grave acidente na BR-116 em São Pedro do Havaí. Olha como é que fica o carro. Distrito de Manhã Sul, que carro é esse? Olha como é que fica. Segundo testemunhas, o motorista do carro bateu na roda traseira de uma carreta. Com um impacto, o carro de passeio teve a frente completamente destruída, como a gente vê ali. Olha, a vítima sofreu traumatismos diversos pelo corpo e foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros na unidade de resgate para o Hospital César Leite, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha como é que fica o carro, gente. Olha só, que pancada. E o carro é feito assim, é feito para destruir assim, Lamanue. Antigamente os carros davam pancada, o carro ficava intacto. E o motorista absorvia a pancada. Hoje não, os carros são desenhados assim, pela engenharia automobilística, né? Para ele desmontar exatamente, para que o impacto fique nesse desmontar. E chegue pouco, né? No condutor e nos demais ocupantes dos veículos, né? Que coisa ridícula, né? Olha, essas estradas a gente mata, né? Mata muito. Mata muito.